E temos um convidado muito especial, não é isso, Juzu? Perfeitamente, Emílio. Ela é ex-senadora, ex-líder da bancada feminina e ex-presidente da CCJ. Candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet. Muito bem. Fala, dona Simone. Como está? Não é um convidado, é uma convidada e não é ex-senadora, é senadora. Estava na pauta deste rapazinho. Você já veio do Abro. Ela veio do Abro. Ela já começou dando bronca. Eu falei nisso, tem que revisar. Mas eu disse ela, você viu? Ela já começou. Eu fui gentil, eu disse ela. Do quê? Ela já veio dando bronca. Porque ela leu uma pauta e tá aqui. As feministas. Mas é ele ou ela, ele ou ele. Por exemplo, você foi eleito. Não, mas sou senadora da República. Se você for eleito, tem que se chamar de presidente ou presidente? Presidente, porque eu tenho um apreço muito grande pelo vocabulário e pela língua portuguesa. Então tá nótico. Mas você já deu uma lacrada na gente. Já deu. Já chegou dando um coicinho. Não, coicinho. Não, não foi ele. Eu sou ele, coicado. Ela foi elegante. Não, não foi elegante. Foi aquela bronca. Não, ela já deu um coicinho. Aquela bronca de professor, sabe? Não é porque o outro não sabe escrever que a gente precisa ficar humilhando ele. Muito bem. É, né? Mas muito feliz por estar aqui. Parabéns. Muito obrigada pelo convite. Teve a convenção lá. Você agora é candidata. Você já é a candidata a presidente pelo MDB. Exatamente. Mas o MDB tá meio... Tá meio... Sempre foi, né? Quando não foi assim. É. Sempre foi meio... Mas eu sou a ala boa do MDB. Qual que é a ala do MDB? Tem mais que a ala. Essa vocês citam aí todos os dias, xingam, brigam com eles. Eita. Mas tem isso dentro do partido? Não tem que ter mais... Tem todos os partidos, né? Lamentavelmente, os partidos políticos hoje representam a cara do Brasil. Um Brasil polarizado, um Brasil dividido, um Brasil comandado pelo ódio, pelas diferenças. Não é diferente dos partidos políticos. Mas você não acha isso bom? Claro, viva a democracia. A democracia é isso. Você sabe que outro dia eu tava pensando na minha casa, esse negócio que todo mundo fala, da polarização, né? Porque, por exemplo, os políticos agora eles chegam pra gente, eles falam, o Brasil está muito polarizado, o Brasil um com ódio do outro, as famílias divididas. Antigamente, eles falavam o seguinte, o brasileiro não sabe votar, veja aí, votaram no Tiririca, vocês não sabem votar. Deixa a gente que a gente joga, a gente comanda o jogo. Quando o povo entrou na parada pelas redes sociais, começaram a falar, opa, vamos cobrar desses caras aqui, que vem essa coisa aqui, aí chega o irmão lá, ah, não sei o que, eu sou do PT. PT o caramba, eu sou do Bolsonaro, o meu candidato é muito melhor. Eu não acho isso tão ruim. Não, mas isso não é ruim. Porque quando vem, assim, quando o cara vem, que ele fala, ah, vocês estão muito polarizados, quando o político fala isso, que tá polarizado, eu acho que a voz do povo sempre, a realidade sempre é o que o povo tá falando. Não acho isso tão ruim. A polarização não é ruim, o problema é como é feita essa polarização. A gente, lamentavelmente, tem retrocessos nessa questão, uma delas é a própria fake news, né? Isso afasta as pessoas de bem a fazer política. Eu sou professora universitária, eu falo que a minha verdadeira vocação, eu dei aula 12 anos nas faculdades de Direito, e naquela época eu vi a juventude querer fazer política. Hoje o jovem não quer participar da vida pública. Eu falo, imagina, vou fazer política pra apanhar nas redes sociais. Então isso é muito grave. Eu falo, assim, que eu tô muito feliz de estar aqui, não sei fazer esse programa, já quero dizer, porque eu sou uma pessoa muito séria, eu não sei rir. Vocês me ensinem aí, vocês vão me ensinar aqui, mas assim, porque vocês levam de uma forma ou de outra, gostando ou não gostando, concordando ou não concordando com o que vocês dizem, vocês levam de um jeito fácil, o SAMI na economia, vocês na política, um jeito fácil, vocês atraem o olhar da juventude, seja pelas redes sociais, seja pelo programa. Então isso é importante. Agora, é muito importante reconhecer que independente dos avanços que nós tivemos, nós estamos num ambiente dominado pelo ódio. Isso não faz bem pro Brasil. Não faz bem pro Brasil olhar só pra um lado. Não faz bem pro Brasil acreditar em fake news. Então, nesse aspecto, essa polarização não é positiva. Mas qual que seria a solução pra isso? Porque você vai regular, assim, quem que vai medir isso? Então, assim, qual que seria uma forma disso? Tudo bem, as pessoas falam o que querem e polarizam, assim como tem polarização em jogo de futebol. Eu entendo o problema, só que eu não vejo uma solução. Você tem alguma solução pra isso? A mídia livre, absolutamente. E ela fazendo esse papel como vocês. A mídia faz isso. Papel de fake ou fato, deixar claro pra população, isso tá certo ou não estar, não reproduzir aquilo que a gente sempre vê na televisão. Não reproduz aquilo que você não checa antes. Cheque antes a informação, antes de divulgar. Afinal, nós estamos tratando da vida das pessoas. Vamos lá. Eu falo sempre uma frase muito clara nas minhas salas de aula, eu falava, né? O meu direito termina onde começa o do outro. É assim na vida real, é assim nos meios de comunicação e no mundo virtual. Então, a imprensa pode falar o que quer, mas eu como cidadã não posso ir lá no meu Twitter ou na rede social e inventar que alguém cometeu um crime. Caluniar, difamar ou injuriar. Se é calúnia, injúria, difamação no mundo real, no nosso dia a dia, que ela não vale, ela não pode valer também pras redes sociais. Então, é nesse sentido. Mas, vamos lá. É isso aí. Você que é uma opção. Ô Simone, deixa eu perguntar um negócio pra você. Você era da universidade. Por que você foi pra política? Como é que foi que falou, ah, eu vou pra política. Família, né, papai? Não, não foi assim. Foi ao contrário. Eu nunca fui criada pra fazer política. Na realidade, eu dei aula 12 anos nas universidades e eu dei aula pra todos os alunos que se formaram em direito no meu estado naquela época. Em todas. Eu dava aula de segunda a sexta, de manhã e de noite, até 11 horas da noite. E, de repente, meu pai começou a receber exatamente esse recado. Sua filha tem veia política. Eu dava aula de direito público. Eu dava aula de como se administra um país, um estado e uma cidade, que é direito administrativo. E as pessoas falavam assim, mas como que ela não vai entrar pra vida pública? Como ela ensina os jovens? Ela estimula os jovens a fazer política? E meu pai falava, não, isso não é com... Nós não mexemos com isso. Eu sou o político da família. E depois, eu fui estimulada por amigos do meu pai. Levei quatro anos, quatro anos pra ser convencida. Falei, vamos fazer um teste. Fui lá. Comecei enfrentando o PT lá no meu estado. Nós éramos adversários. E comecei a virar líder, inclusive, da oposição ao governo. Tive um protagonismo. Não fiquei nem dois anos deputado estadual. Porque aí, o PT ia ganhar de nós na minha cidade natal, na terra do meu pai. Meu pai falou, não posso morrer. Você é de onde? Você é de onde? Sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. De quem é do que o estado de São Paulo? Não estamos muito longe daqui, não. Seis horas e meia de carro. Tem muito mosquito lá, né? Tem, mas não. Já cuidei disso. Tem. Coloquei mosquitrap quando fui prefeito. Acabamos com a dengue lá e deu tudo certo. Não, mas tem aquele mosquitinho pequeno, aquele da manhã. Penápolis lá. Mas Penápolis é o estado de São Paulo. É da sua terra aqui. Mas é do lado. É das fronteiras. Eu nasci do lado de lá da barranca do Rio Paraná. Eu nasci do lado de lá. É bonita essa região, né? É uma região bacana. Nós tivemos a capacidade como prefeito de levar as maiores fábricas do mundo de celulose. Nós geramos emprego pro Brasil inteiro naquela época. Por isso que eu falo que o Brasil só vai voltar a crescer quando a gente olhar de novo e com responsabilidade a agenda de competitividade da indústria. Ninguém mais fala de indústria no Brasil. E olha que eu venho de uma região do agronegócio. Eu sou do agronegócio. Mas enfim, o que a gente estava falando, né? Você estava falando quando você entrou na política que você foi candidata a prefeita lá. Aí eu virei deputada estadual. A gente tinha um problema na minha cidade. O PT estava muito forte. Meu pai falou, não, você tem que ser candidata a prefeita. Eu falei, mas como eu nunca administrei nada na minha vida? Você está louco, né? E eu falei, não quero, não quero, não quero. Mas falei, fizemos uma pesquisa. Realmente o PT ia ganhar. Falei, vamos lá. Não foi fácil, porque eu fui a primeira mulher prefeita. Então você imagina naquela época disputar uma eleição em uma cidade pequena. E virei a primeira mulher prefeita. Fui releita mais bem avaliada do que no primeiro mandato. E aí começou a minha vida. Tive que parar no segundo mandato. Fui vice-governadora. Fui secretária de governo. E depois, agora senadora. Não ex-senadora da República. Boa, senadora. Essa é a senadora. Sou senadora. Você é senadora. Senadora Simone. Você sabe que existe, existiu, a Chapa Tênis, terceira via. Eu ainda tenho. E um processo... É o quê? Chapa Tênis. Chapa Tênis. É o apelido. João Dória, o Sérgio Moro. E um processo egóico entre esses participantes. Que todo mundo... Ele ficou treinando. Traduz, é. Muito ego e não foram efetivos. Alguns acabaram sumindo dessa história. O que você acha dessas outras possibilidades que aconteceram? E por que você é a melhor opção entre eles? Primeiro, pela minha resiliência. Coragem nunca me faltou. Espírito público, eu aprendi dentro da minha casa. Eu era café com leite. O ano passado, nem a imprensa queria saber de mim. Não vocês. Vocês estão me convidando há muito tempo, aliás, de dia de passagem. E eu falei para vocês, eu venho como candidata a presidente. Eu não venho como pré-candidata. Bom, então eu cumpri a palavra. Vocês estavam esnobando a gente. Foi ontem isso. Falou ontem que esnobaram. Não, eu tenho que dizer que não é de agora que vocês fazem o convite. Assim, de forma democrática, vocês me convidaram e faz tempo. Então, dentro desse processo, eu era café com leite. Ninguém acreditava. E eu falei, não, eu sou pré-candidata à presidência da república. E, óbvio, foi ficando pelo caminho. Não foi gente pequena, não, né? Não foi bolinho. Ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Saúde, presidente do Congresso Nacional. O que mais? Me ajudem aí. Foram sete. Luciano Huck lá atrás, como um baita de um artista, tem todo o respeito. As pessoas foram ficando por uma razão ou outra. Ah, não, tá difícil dizer isso. Tá difícil dizer isso. Tá difícil, é comigo mesmo. Enfrentei Renan Calheiros no Senado Federal. Vambora, vamos enfrentar essa questão. E, mais importante, eu vi e vejo que o maior partido do Brasil, e o MDB é o maior partido do Brasil, com o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e tudo mais, precisava, como precisa, resgatar a sua história. E falei, olha, o momento é o momento do MDB se apresentar como alguém de centro, não de centrão, porque, para se apresentar ao Brasil com uma proposta razoável. Que Brasil nós queremos e para quem nós queremos esse Brasil. Senadora, você... Diante disso, chegamos aí. Eu acompanhei na Globo News, entrevista, e você falou um negócio que, para mim, não é tão claro e eu queria que você explicasse. Eu até peguei aqui. Você fala que vai ter um governo, um tripé econômico, de uma economia verde, uma agenda social e um termo que, se eu não conheço, o que quer dizer governo afetivo. Um governo... Então, eu queria que você explicasse um pouco qual que é essa abordagem econômica, que não ficou claro para mim. É, mas no discurso eu expliquei. É um governo, no meu discurso da convenção, é um governo parceiro da iniciativa privada. É um governo que olha a iniciativa privada não como inimigo, mas como parceiro. Vocês sabem que eu sou liberal na economia. Entendo que o grande problema do governo do PT, eles tiveram quatro mandatos para fazer o dever de casa e não fizeram pelo Brasil. É óbvio que a assistência social é necessária. Nós sabemos o quanto as pessoas estão passando fome. Nós precisamos melhorar a transferência de renda e vamos parar com essa coisa de inventar nome, se é Bolsa Família ou Auxílio Brasil, pouco importa. Nós temos que dar de comer a quem tem fome. Então, o programa social, ele precisa existir, só que nós temos que dar o peixe e ensinar a pescar. E o governo do PT ficou praticamente, eles ficaram praticamente 15 anos no poder e não resolveram o problema da educação. Mais do que isso, que é por isso que eu falei agenda social. Então, explicando a gente social, imediatamente transferência de renda do lado, uma educação de qualidade. É a união, Samy, que tem que ser responsável junto com os municípios e com os estados, com a educação básica e ensino médio. Não é essa coisa, a minha responsabilidade só é ensino universitário. Isso é conversa com a Boidumir. Mas o MDB estava com o PT lá no esquema. Tinha de acordo. Tinha de acordo. Era o esquema. Tem parte que está indo. Tava ali, teve só na época do Temer lá que houve o impeachment e tal. Mas estava ali no... Sim. Por isso que eu disse, a ala boa e a ala ruim do partido. Eu fui contra. Eu fui a favor do processo de impeachment da Dilma. Eu entrei lá recentemente. Quer dizer, no final do governo do PT, antes disso, eu estava lá na prefeitura. Estava como secretária de estado, como vice-governadora. E não sou daquela que acha que, ah, não concordo com tudo do partido, vou sair do partido. Vou para qual partido? Eu quero mudar o sistema por dentro. Eu quero mudar o sistema dentro da política. Não falando mal da política. É falando que não há caminho fora da política. E aí, acho que o que o Samy me perguntou, além da agenda social, é o que é esse governo afetivo. É que o governo do PT, eu me lembro, a gente tinha tudo para fazer parceria público-privada, concessões, rasgar esse Brasil de norte a sul, leste a oeste de ferrovias. Nós temos uma condição, hoje dependemos muito de rodovia. Está aí o problema do combustível, do petróleo, a gente dependendo disso, um transporte caro, inseguro e não é ambientalmente sustentável. Ele tinha tudo. O que eles fizeram? Para inglês ver, vamos fazer aqui uma legislação, um marco regulatório para colocar aqui na mão da iniciativa privada para duplicar rodovias. Para fazer ferrovias. Por que não deu certo, Samy? Não deu certo porque o marco estava todo colocando a iniciativa privada como inimigo do processo. Não, a parceria público-privada, no meio-entend, tem um problema muito ruim que não fecha na lógica financeira. Que é o cara não pode ter lucro. Nas regras do PT. E quem é que fez o dever de casa? E quem é que vai pagando dinheiro para não ter lucro? É isso aí. Não tinha lucro oficial, mas tinha lucro por mês. Mesmo empresas de ônibus, eu lembro que eu já chequei e aí não estou falando. Isso é uma máfia. Isso é uma máfia. Tinha lucro de ônibus que ganhava a rentabilidade do cara, era menor que a poupança. Nenhum empresário vai abrir uma empresa para ganhar menos. Então, quer dizer, tem ganhos que não estão transparentes. Você explicou melhor do que eu, que é o governo parceiro. Eles fizeram as regras só para dizer que eram mais liberais para se aproximar e ganhar a eleição. O governo Temer, pela primeira vez, inclusive com, na época era o Tarcísio, o secretário, acho que o Tarcísio estava como secretário nacional, eu não me lembro, que mudaram as regras. Só que, lamentavelmente, enfim, esse governo não deu continuidade, não conseguiu, avançou em algumas coisas e outras não. Mas as regras que agora permitem com que a iniciativa privada possa efetivamente vir e participar e colocar dinheiro privado naquilo que nós precisamos para alavancar a economia, as regras foram feitas pelo governo Temer. É nesse sentido, governo parceiro da iniciativa privada, porque qual é o papel do Estado? O papel do Estado é cuidar daquilo que é essencial para a população, gastar dinheiro, que já é pouco, com saúde, educação, segurança pública e alguns outros cuidados. E ter na iniciativa privada aqueles que vão trazer os investimentos para as obras públicas bilionárias que precisam sair do papel para a gente conseguir ter os nossos produtos competitivos com o mercado internacional. Por isso que eu falei da indústria. A indústria no Brasil não consegue competir com o mundo. Os nossos produtos saem caros. Não saem caros só por conta de reformas que nós ainda não fizemos. Não saem caros porque temos um sistema de logística no Brasil que não funciona. Então é nesse sentido o governo afetivo. Sem esquecer... Você falou do verde. O verde é um problema. A gente sempre fala aqui porque o verde custa. O verde custa. A Europa a gente está vendo agora. Economia verde... Isso é papinho. Isso é papinho. Até o primeiro problema de preço que tem. Então... Isso aí é papinho, Samir. Total. Verde é papinho. Então, mas é um dos pilares. É um dos pilares. Eu explico. Desenvolvimento sustentável significa... Nós temos o que o mundo não tem e o que o mundo quer. Nós temos a floresta amazônica. É verdade. Então, vamos fazer dinheiro com ela. Mas vamos fazer dinheiro do jeito certo. Crédito de carbono. Vamos regular. Isso aí foi um jabá. Isso aí foi um jabá. Isso aí foi o maior jabá que aconteceu. Mas, Emílio, o agro quer... Porque nós temos... Veja, eu posso falar porque eu sou do agro. Então, assim... Meu pai era pecuarista. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Eu planto cana. Minha mãe... Meus irmãos celulose. A minha irmã soja. Minha mãe... Eu já não sei mais o que ela faz. Enfim. Desculpa, mãe. Eu esqueci. Eu esqueci o que você falou. Mas eu acho que é soja também. Mas é algo importante. É que era soja com cana. Mas eu acho que isso é uma questão importante. Para a gente parar... Eu sou do agro. E acho que o agro é sustentável no Brasil. As pessoas vendem uma imagem equivocada. Que é uma coisa ou outra. É meio ambiente e agronegócio. Não é uma coisa ou outra. E nós temos que ter reserva. Nós temos reserva. Nós temos floresta. Se não é lei. Dependendo da região, tem que ter 80% de reserva. No meu estado, 20% é de reserva. Por que eu não posso pegar aquilo e transformar aquilo em dinheiro? Se o mundo quer aquilo, ele pague para eu manter aquela reserva. Isso é crédito de carbono. Isso é dinheiro que vem. Não só que quem manda... Não, mas um pago. Não, eu não pago. Esse crédito de carbono aí é um selo que é bonito. Quem manda é o DiCaprio. Mas o agro quer e nós vamos regular. O Macron... Você pode virar presidente da república. O Macron vai mandar mais do que você. Por quê? Porque eles sabem que a Amazônia é dinheiro. Ele e o DiCaprio. É dinheiro para eles. E sabe o que esses caras estão fazendo? Estão falando que a gente é incompetente. A gente não vai cuidar. Fica só saindo dessas notícias. O Brasil queima floresta. E a gente vai acreditar... A gente vai acreditar que a gente não tem condição de cuidar da Amazônia. Aí vai aparecer um europeu qualquer. Fala, deixa que eu cuide. Um alandês. A Úrsula. Aí a Úrsula, linda a Úrsula lá no Coisa vai falar... Nós vamos cuidar da Amazônia de vocês aí, pobres brasileiros. Fiquem em casa. Vocês tem aí. Fiquem em casa. A gente cuida de tudo. Eles vão tomar a Amazônia e vai no nosso rabo. Emílio, a soberania é nossa. A soberania é nossa. Eu já venho falando isso. Isso é igual colônia. Eles querem que volte a ser colônia esses caras aí. A soberania é nossa. Mas nós temos que fazer o dever de casa. A floresta amazônica é nossa. Ela pode ser produtiva com responsabilidade. Nós não podemos desmatar e derrubar uma árvore de forma ilegal. Para exercício de licençamentos ambientais. Agora, o que eu quero sustentar é... Eu estou pronta para defender no Brasil... Que a gente tem que parar com essa mania que é uma coisa ou outra. É desenvolvimento sustentável. É o agro que é sustentável e meio ambiente. Não é uma coisa ou outra. Da mesma forma, como não é a segurança pública ou direitos humanos... As coisas se somam. Mas, senadora, até agora eu ouvi exatamente as políticas públicas que o Bolsonaro... É isso que eu ia falar. A gente está alinhado junto. Eu ouvi. Você está fazendo o mesmo discurso do que já está em voga pelo presidente. Marcos, com todo respeito, isso não é verdade. Hoje nós viramos para internacional e não é à toa. Aqui nós temos que reconhecer que os órgãos de fiscalização e controle na Amazônia estão desestruturados. E hoje nós estamos vendo... Eu falo porque eu estou lá dentro, dentro do Senado. A gente está ali nas comissões. A gente está vendo, sim, invasão na Amazônia. Na Amazônia é legal. Nós estamos vendo os grileiros, mineradores ilegais, invasores de áreas indígenas. Na Amazônia, que são realidades muito diferentes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Por isso que a gente tem que fazer uma divisão. E nesse aspecto, o meu governo vai ser diferente. Mas isso daí é narrativa, né? Porque o Salles, a todo momento, ficou muito claro que não houve essa desmobilização do Ibama, pelo contrário. Houve até... Os números são positivos com relação à questão do desmatamento. E o que o Emílio falou é no sentido de misturarem desmatamento ilegal com desmatamento legal. Mas são coexistidas, eu não estou discordando disso. Deixa eu falar para você, a comunidade internacional atlântica, que vai de um lado até o outro do Atlântico, ela quer dizer que a gente não sabe cuidar da Amazônia para tomar conta da Amazônia. Mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde, vai chegar aqui e falar, ó, é o seguinte. Querido, é com nós agora. Vocês não têm condição. De forma objetiva. A Amazônia é nossa, Max, mas nós temos que cuidar dela. Deixa eu dar um exemplo só. Eu vou dar um exemplo só, porque é uma coisa e outra. Eu venho do Centro-Oeste. Mato Grosso com Mato Grosso sozinhos devem ter, produzir algo em torno de um terço do que a gente come. Mato Grosso e Mato Grosso sozinho, minha região. Incluindo Goiás, com certeza um terço, se não foi mais do que nós comemos. Você sabe o que aconteceu nos últimos dois anos? Nós tivemos uma perda de 60 bilhões de reais com o agronegócio. Por quê? Porque as chuvas não estão chegando na nossa região. E por que não estão chegando? Falta de umidade da Amazônia. Então a Amazônia está sendo desmatada sim. E o fato dela estar sendo desmatada está causando prejuízo para nós, para todo mundo. Inclusive para quem come. Mas isso me soa como alarmismo climático, que é aquele negócio... Não é alarmismo. Daqui a pouco vocês vão estar igual lá na Holanda, lá que o cara não pode ter mais vaca, porque a vaca... Eu acho que a gente só precisa... Estão quebrando lá tudo. Eu acho que a gente só precisa pontuar que a realidade do Norte e Nordeste, da Amazônia Legal, é diferente da realidade do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste. Tem um ponto que você fala de economia de liberal. Mas o agro, que é um setor que você conhece, que você tem empresas ou trabalha... Não tem empresa não. Enfim, você tem sua família produz, que você tem... é um setor de muitos incentivos. E incentivo, na verdade, você fala para as outras pessoas pagarem para sustentar isso. Não é uma política naturalmente liberal. Porque se eu falo assim, vou pegar dinheiro mais barato e dar para o agro... Quem que está financiando isso são os outros que não têm dinheiro mais barato. A mesma coisa quando você faz uma taxação de um produto concorrente estrangeiro. A gente já teve caso de leite, já teve isso. Como que você vê? Você acha que o agro precisa de incentivo? Ou seja, você é liberal, mas não no agro. Lembrando que muitos países têm políticas semelhantes a isso. Que é o país mais liberal que os Estados Unidos, eles fazem a mesma coisa. Aliás, muito mais do que nós e por isso a gente tem dificuldade em competir com os produtos deles. E quando a gente fala de comida, com todo respeito, é diferente quando você fala de outros setores. A gente está falando que se você não ajuda no financiamento a juros menores, o agronegócio brasileiro, a agricultura, a pecuária, você está falando que ele vai produzir de forma mais cara e os produtos vão chegar mais caros na mesa do povo brasileiro. Não necessariamente, você pode importar. Mas você pagando em dólar, você vai pagar mais caro. Qual é o problema hoje do Brasil? Vamos lá. Qual é o problema hoje do Brasil? Você não produz tudo, então aquilo... Qual é o maior alimento da mesa do povo brasileiro? Pão. Nós importamos trigo, pagamos em dólar. Qual é o maior produto que o brasileiro gosta de comer, além do pão? Trigo. Ou arroz, que a gente não tem. Arroz, trigo. Não, nenhum problema. Se é mais barato lá, a gente importa. Não, não. Não é que é mais barato, é que a gente não é autossuficiente, a gente não consegue produzir. E nós estamos pagando em dólar. Se nós temos um agro que tem linhas de financiamento, que tem logística, como nós falamos, o transporte que permita que escoa a produção e chegue mais rápido. Se a gente tem condições de fazer política pública para que o setor do agronegócio possa ser mais produtivo, inclusive com participação da Embrapa, aliás, parabéns, que é uma referência para nós em empresa pública. E, aliás, exporta tecnologia para o mundo. Se a gente tem condições, o que a gente quer, vamos falar claro, é muito fácil a gente estar aqui e estar falando enquanto tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então, nós precisamos criar... Não, nós estamos falando da mesma coisa. Colocar comida barata na mesa do povo brasileiro. Então, está certo. Nós temos que garantir que o Plano Safra cubra aqueles prejuízos daqueles... Nós estamos falando de setor... O setor do agronegócio é o setor mais frágil quanto à segurança. Ele depende da chuva, ele depende da seca, ele precisa do seguro. Então, é... Mas eu quero fazer uma conta. Eu quero só fazer uma conta antes de entrar na... Porque eu sei que você vai falar da fome. Por exemplo, o trigo custa R$ 5,00... Estou chutando o peito. Números, né? Na Argentina. Aí, a gente fala assim... Eu não consigo produzir por R$ 5,00. R$ 5,00 é barato. Na minha opinião, se fosse algo totalmente liberal... Não estou falando que tem que ser... Seria beleza. Se eu não consigo produzir a R$ 5,00, a gente vai importando R$ 5,00 e deixa para lá. Quando você dá subsídio, você fala assim... A gente paga R$ 6,00... Só que eu te vendo a R$ 4,00. Ou seja... Mas aí vira o gás da Alemanha. Não, não, mas pera aí. Vira o gás da Alemanha. Só que isso me informa de subsídio. Você está falando de subsídio. Vamos lá. Financiamento. É subsídio. Sim, mas de qualquer forma, eu estou pegando e vou pagar. Não, mas você paga um juros que eu não pago. A população está pagando. Você me dá dinheiro, a taxa de juros de 5%, que eu ponho em título... Sim, mas eu vou te dar ajuda e subsidiados para você fazer o quê? O agronegócio vai colocar comida mais barata na mesa do trabalhador brasileiro. O Samir, você nunca pegou na enxada. Você não sabe o que é pegar na enxada. Você nunca plantou uma mandioca. Meu avô... Você não sabe o que é plantar, cara. Meu avô pegou safra inteira. Sim, a última plantar o gudão na região lá de onde ele tinha propriedade. Ele perdeu absolutamente tudo porque no ano não choveu. Não tem risco. Não, é muito. Não é. E é um trabalho... Agora eu vou dizer um negócio para você. É a coisa mais linda. Não para todo mundo também. Sim, Simone. Você que é lá dessa região. Tá certo. Coisa mais linda. Eu estava vendo outro dia aquelas colhedeiras de algodão, meu. Tudo com satélite, tudo com GPS. 5G, pô. Tudo fazendo, já sai empacotado. Que coisa bonita isso aí, né? É uma das poucas coisas que a gente consegue falar que é tipo exportação. O Brasil é referência no mundo, no agro. É um trapo, de fato. Não, não, mas se você vai... Deixa eu dar um exemplo... Desculpa. Não, não, pode falar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui prefeita da minha cidade, a Petrobras, que rapidamente, essa história, que eu acho que a história é interessante, para as pessoas saberem a importância também da má política, né? Quando a má política faz mal para o Brasil. Eu fui procurada, na época, acho que era a presidente Dilma, eu fui procurada porque eles falaram o seguinte, você tem na sua região a melhor região para a gente produzir a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados na América Latina. O fertilizante é aquilo que vai lá para a gente colher uma produção mais forte, os grãos mais ricos, produzir mais. E eu tive que comprar, não tinha dinheiro, desapropriamos uma área, compramos, conversamos com o proprietário, enfim, compramos uma área, se eu não me engano, 200 hectares. Doamos para a Petrobras. Ela estava com quase 85% dela pronta, a Petrobras quebrou para o escândalo do Petrolão. Foi aquele escândalo, aquela coisa horrorosa lá, parou. Desde então eu virei vice-governadora, virei senadora da República, eu falei com cinco presidentes. Então, não estou aqui falando mal deste ou daquele presidente da República, eu falei com todos os presidentes. Espera aí, vocês colocaram bilhões nessa fábrica, ela está 85% pronta. Ela sozinha vai dobrar a produção de fertilizantes no Brasil, dobrar a produção de fertilizantes nitrogenados. Por que vocês não terminam antes de vender? Não, nós vamos fazer o desinvestimento. Nós vamos mandar para terceiros. Eu falei, tá bom, desinvestimento é bom, vamos deixar que a iniciativa privada toque. Fizeram o processo. Agora, recentemente, o senador Adai Público, ano passado, eu vou olhar, é a minha área, editar o contrato, eu abro o processo e falei, gente, ganhou uma empresa russa, com a guerra na Rússia, a gente não podendo comprar fertilizantes. Deixa eu olhar esse contrato. Eu fui olhar o contrato, o que constava no contrato? A maior fábrica, a mais moderna do mundo e a maior da América Latina, não ia ser vendida pela Petrobras para fazer fertilizantes. Ela ia ser vendida para fazer misturadora, ou seja, eles podiam pegar a tecnologia e levar embora. Eu tive que gritar, rodar baiana, fazer toda uma cena. A Petrobras, fui falar com, na época era o general, o Luna e Silva, fui falar com ele, eles tiveram que cancelar o edital. Agora vão de novo, agora vão de novo licitar e tem um monte de empresas brasileiras querendo entrar, que falaram assim, é a fábrica mais rentável do Brasil. Nós vamos dobrar o número de fertilizantes no Brasil com problema caseiro, estava ali. Isso é má gestão, que veio lá de trás e acompanhou e ninguém olhava para o interior do Brasil. As soluções estão lá, as soluções do Brasil estão dentro do Brasil. Nós conseguimos resolver os nossos problemas com as riquezas que nós temos. Assim, contando essa história, porque fertilizantes importados no preço do dólar do jeito que está, é isso. Hoje, hoje você pega um agricultor, ele vai gastar o quê? Dependendo da cultura. 30%, 35% do gasto, do custo dele com fertilizantes, sendo que nós temos uma receita... Não deixa, né? Vai liberar. É, vai mexer sozinho. Saber se o Macron libera lá o Leonardo DiCaprio. Breakzinho dele? Break pra rede. Muito agradável. Ó, Instagram, arroba Simone Tebet. Simone Tebet com T mudo no final. Isso. Você que está acompanhando no rádio. Pra você que está na internet, aí está o canal onde você pode entrar no Instagram e acompanhar o trabalho da Simone, que é candidata à presidência... Não, não é pré mais. Pode já falar candidata? Claro. Ah, tá bom. Agora já pré pode falar. Por isso que eu estou aqui. Eu falei que eu não vim aqui se eu não fosse candidata. Só com candidata à presidência da República, o Twitter é Simone Tebet. É um break pra rede, a gente continua aqui na TV. Vai lá, Reginaldinho. Vamos lá. Posso fazer uma pergunta? Vai ser o programa menos assistido aqui. Por quê? Imagina. Tá bombando aí, ó. Isso aqui eu sou muito séria. Não, tá bombando. Mas eu estou sentindo falta. Ô, Simone, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Dizem que tinha comediantes aqui, então eu estou sentindo. Tem uma aqui, ó. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Não tem não, hoje faltou. É, hoje eu estou... É, porque você já vê se já deu três coicinhos. É, a gente fica com medo, né? Porque depois chama de machista, gente. Já apanhei tanto nessa bancada que a senhora nem sabe. Deixa eu perguntar um negócio. Eu já fui chamada de onça, mas nem de... Não, eu tenho medo de fazer piada. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Não, melhor não. Pera lá, pô. Deixa eu fazer uma perguntinha. Tá bom, eu tô falando com ela aqui. Não, pode fazer. Você veio lá, você fez a piadinha e tal, não sei o que, não sei o que. A gente chama machista, é machista, é tóxico. Ah, hétero tóxico. Esse papinho aí. Esse papinho aqui não leva nada. Máxico tóxico. Ah, eu acho... Não, não, não. Eu tô falando assim no geral. Não, não, eu tô falando assim no geral. Ah, tá. O rótulo. O que falo? Ah, tá. Por exemplo, eu acho... Eu acho... Eu acho assim, a política em si é um jogo pra... Briguinho, né? Que a gente fala no jargão, tá macho. Você tem que entrar, não tem mimimi. Eu acho que ali não tem muito mimimi na política. É isso, né? A mulher, ela fica meio assim... Por isso, fala, pô, vou ter que entrar, vou ter que brigar com o Renan. Pô, você encara o Renan, aquele cabelo implantado. Cheiro de uísque. Cheiro de uísque. Tabaco, paramos. Aqueles caras fumam um charu. White horse. Meio esquisito. White horse. Olha, eu... Não é brincadeira ali, hein? Não é? Como eu sou uma pessoa equilibrada, moderada, assim, só quando tiram do sério eu viro uma Juma Marroá. Mas assim, não é uma coisa nem outra, né? A mulher não precisa se masculinizar pra entrar na política. Ela não precisa colocar terninho, falar grosso, bater na mesa. Meu Deus. Mas jamais se vitimizar. Eu nunca me vitimizei. Agora, não mexam comigo também. Mas o jogo é assim, né? O jogo é assim. É dão de dedo. Eu recebi violência política quantas vezes. É dedo na cara, né? Dedo na cara, né? Quantas vezes. Primeira vez eu chorei no banheiro. Não tenho medo de dizer isso. A primeira vez que cometeram uma violência política, que não foi pequena, isso não foi aqui, foi lá no meu estado. Eu fui chorar no banheiro porque eu não sabia o que fazer. Mas era muito nova também. A segunda vez eu tentei argumentar, até fui com uma pessoa que já esteve aqui. Opa! Eita! É... Eu tentei argumentar, tamanhozão assim, foi pra cima. E eu tentei argumentar e não consegui. Mas falei, opa, pelo menos eu não chorei e eu respondi. Isso. Na terceira não teve. Se vier de dedo, vai de dedo também. Eu não preciso me vitimizar. Ninguém precisa falar. Não precisa falar, eu sou mulher. Todo mundo tá olhando o que eu sou. Né? Mas também não precisa falar grosso. Não é necessário. Porque não há um jeito certo de fazer política. Nem é do homem, nem é da mulher. São jeitos diferentes. Não, mas eu digo o ambiente. O ambiente. Ah, sim. Porque o ambiente masculino... Quem tem poder não quer perder poder. Sim, sim. Nunca quer. Sim, mas a mulher, a gente vê, né? Por exemplo, que nem uma mãe, né? Certo. Uma mãe. A mãe, ela precisa argumentar muito pro filho. A mãe, ela é mais de argumentação. E o homem é mais na porrada. E, porra, quando você entra lá, você vê, 80% é homem. Então, eu acho que a mulher, ela tem que avaliar bem aquele cenário. O ambiente, eu tô falando. É, de vez em quando tem que bater na mesa. Tem, né? Nas salas de reunião, já fui líder de bancada. Quando a mulher fala, eles começam a bater papo. É assim, acho que é uma coisa meio... Até inconsciente, não sei nem se há maldade. Acho que não há maldade nisso. Eu falo, gente, eu tô falando aqui, ó. É um pouco isso. Mas a gente vai se colocando. O Senado já abriu muito. O Senado já tá uma casa mais parceira. Eu gosto do Senado nesse aspecto. Ô, Simone, vou fazer uma pergunta pra Simone aqui. Pois não, desculpa, desculpa. Tá certo. Muito obrigado aí, com licença. Quero pedir aqui a palavra pra fazer uma pergunta pra nossa senadora, tá certo? Queria saber da senhora o que que mudou, tá ok? Dia 2015, que a senhora queria os votos auditáveis. Queria mais transparência. E agora, nesse ano, a senhora me criticou em respeito aí, falando que eu tô questionando aí o que que virou de sacro santo de 2015 pra cá, que mudou a sua opinião sobre a transparência sendo o voto impresso, pô? Sete anos. Mas não foi só o que queria. Você sabe que foi o próprio Congresso Nacional, eu tava na discussão da reforma, que colocou essa cláusula, com praticamente maioria a mais que absoluta do voto pra ser impresso. Não era auditável, era pra ser impresso. E depois nós derrubamos o veto da Dilma, que a Dilma era contra, por maioria a mais que absoluta, 300 e tantos. De lá pra cá, nós fizemos muitas audiências públicas. Eu confesso que eu nasci na época analógica, eu não entendo muito, aí ó, tá o Sami lá fazendo três coisas ao mesmo tempo. Eu não sei fazer... Eu sou mulher, mas não sei fazer essas três coisas ao mesmo tempo. Isso chama Candy Crush. E aí tivemos muitas audiências públicas, eu estou absolutamente segura depois disso, né, de que eu não sabia nem que as urnas não estavam ligadas na internet. Pra mim, estava ligada na internet. Hoje eu estou absolutamente convencida que o sistema é seguro. Mas, senadora, aproveitando o ensejo dessa pergunta, as pessoas, por conta da polarização, elas começaram a vislumbrar uma espécie de virada de chave de muito político que se tornou anti-bolsonarista ou contra o governo de maneira muito radical. E o pessoal enxerga muito isso em você. Porque na CPI da Covid, você foi uma voz que, ao invés de se manifestar a favor da Nise e a Maguxa, ou pelo menos o respeito a ela, você ficou silente com relação a isso. E você ficou uma... Isso não é verdade, Marcos. Você virou uma crítica ferrenha... Não, é, isso não é verdade. Não, não, mas só pra terminar. Não, sim. Só pra terminar. Você virou uma crítica ferrenha do governo, e isso, eu imagino que isso tenha tirado toda a sua base, porque o pessoal gostava de você, porque você votou a favor do impeachment da Dilma. Você enxerga essa análise, não? Bom, primeiro que um erro não justifica o outro. Eu empichei a Dilma e empicharia de novo. Isso não tem conversa. Tava muito claro ali que ela não tinha mais condições de governar, e ela cometeu pedaladas fiscais e crime de contabilidade criativa. Então, isso é pacífico. O Lula diz que vai voltar com as pedaladas agora. Acabar essa palhaça. Então, isso é pacífico. O papai falou. Mas, Marcos, talvez a pergunta que eu mais agradeço a ser feita é pelo seguinte. Pela primeira vez, eu tive coragem de ser candidata à presidência do Senado. Em 198 anos de história, eu não tinha tido uma mulher candidata. E ali nós cumprimos um papel, porque, inclusive, fez com que o Rodrigo Pacheco assumisse um compromisso com a bancada feminina, de que nós somos a segunda maior bancada. E não tínhamos, eram únicas que não tínhamos líderes. Ele falou assim, não, se eu ganhar, eu crio a liderança da bancada feminina. Tanto que ele teve voto da bancada feminina, mulheres votaram nele, é legítimo. E ele criou a liderança da bancada feminina e eu virei a primeira mulher líder. E aí eu fui para dentro da CPI. Só que veja que incrível, a CPI não tinha dado uma única vaga para a mulher. Nós não votamos o relatório da CPI. Nós não tínhamos nenhuma capacidade de argumentação técnica no relatório. O que nós conseguimos fazer a duras penas, nós mesmos recebendo machismo, seja lá o que for o nome que se dê, inclusive violência, eu estava sentada, veio com todo respeito, um colega meu que hoje está no governo. Quem, quem? Conta aí, pô. Seu é, está fotografia lá, o Ciro Nogueira. Ele veio, eu tive que levantar, porque ele veio para cima de mim, eu tive que levantar e dar dedo para ele. Falei, peraí, as coisas não são assim. Porque ele estava, ele não, é aquela coisa de não deixar falar. Ele não estava entendendo, Marcos, que eu não queria votar relatório. Nós não queríamos um lugar, uma cadeira, nós queríamos um espaço de fala apenas. Estamos falando de vida ou morte, não vai ter uma mãe para falar, né, em nome das mulheres e das famílias. Então, indo na sua pergunta, eu agradeço demais. O que nós conseguimos com o presidente da CPI? Não, então faz o seguinte, a gente tem que esperar 20 homens falar para uma mulher falar. 20 homens falar para uma mulher. Não, nós vamos deixar vocês a cada, vamos dizer, depois de 5 homens, uma mulher fala na titularidade. Não, quantos homens tem? Não, são 81 senadores ali, não. Não, além das, são 20 na comissão. Então, isso tem que esperar todos os homens falar para uma mulher falar. Todos os homens falar, eu tinha que... Mas, proporcionalmente, tem mais homens lá. Não, mas isso não vem ao caso. Não, mas não é isso. O que vem ao caso é que todo mundo tem que falar, independente de ser homem ou mulher. Veja, tem sentido a gente ter que ouvir 20 vozes masculinas, não ter um espaço para uma mulher falar no meio disso. Então, nós pedimos um espaço de fala. Nos deem um espaço de fala. Nós queremos falar sobre vacina, nós queremos falar do que está certo, do que não está errado. Tem senadoras que são bolsonaristas, tem senadoras que fazem oposição e nós queríamos estar lá. Então, só para deixar claro, o que nós conseguimos só? Conseguimos que teríamos uma mulher titular e uma mulher suplente só para falar 10 minutos. Naquele dia da médica, Nise, que tem todo o meu respeito, eu não era a minha vez. Nós tínhamos que fazer rodízio porque não podia entrar na sala por conta do problema da CPI. Eu liguei para a senadora Leila do vôlei, que todo mundo conhece, Leila do vôlei, jogadora e tudo mais. Falei, Leila, era a vez dela. Ela estava ali em cima, não sei o que ela estava fazendo. Eu falei assim, você está vendo a televisão? Ela falou, não. Eu falei, liga. Ela falou, olha o absurdo. Ela falou, vou lá embaixo. Ela desceu e ela fez a defesa da Nise. Então, assim, só para deixar claro, para contar toda a história. Porque se não fatia... E veja, eu empichei a Dilma e mesmo assim acho que ela recebeu injustamente uma série de comentários lá, inclusive com adesivos, não vou mais ligado ao sexual, enfim. E eu sou contra. Como disse, empichei, voltaria a empichar. Mas acho que a gente tem que preservar a integridade, seja do homem ou da mulher, na sua honra. Então, da mesma forma que a doutora Nise, eu não concordo com o que ela fala em relação à cloroquina. Eu não confio na cloroquina. Não recomendo a cloroquina. Só vacina salva, mas cometeu misoginia, qualquer tipo de machismo que se tenha em cima de qualquer parlamentar. E eu recebi também. Eu também fui, não foi uma vez só. E está aí para todos os lugares. Onde ministro de Estado foram... Ele foi realmente... Os senadores foram muito duros com ele. Aí, quando foi o meu tempo de fala, eu vim lá toda quietinha. Ministro, não sei o que, fui técnico, fui cirúrgica na minha área. Ele veio e falou assim, a senhora está descontrolada, a senhora... Então, assim, a estrada tem duas mãos. Mas a senhora não acha que esse discurso identitário... Você acabou de pedir para eu defendê-la. Então, eu só estou dizendo que nós procuramos defendê-la. Nós procuramos defendê-la. Agora, nós somos minoria lá. Vou fazer o quê? Mas, Simone, mas aquilo lá também... Também aquele momento, lá tinha o calcinha. Lembra o calcinha? Todo mundo queria um palanque, né? Todo mundo queria um palanque. O calcinha. O Dória, o Dória, o calça. O príncipe da vacina. Ele é muito íntimo nosso, a gente pode chamar ele de calcinha. Naquela época também, estava aquela confusão, né? Na época da... Tava uma disputa entre eles. Agora, vamos falar bem da bancada feminina? Nós fizemos bonito lá. Não tinha essa coisa de... Nós não fizemos lá mimimi. Nós levamos com seriedade. A bancada era quase que dividida entre aqueles que eram a favor, aqueles que eram contra Bolsonaro. A gente levou com a maior seriedade. Vocês não vão ver nenhum episódio ali de mulher fazendo... Volta de respeito. É que, para mim, todo mundo deveria falar, independentemente de ser mulher. Mas nós podíamos. A gente teve que cavar esse... É que a bancada feminina, para mim, assim, não importa. Mas a lei não permitiu. Mas acho que é essa linha de raciocínio. Ô, Simone, quem você acha de mulher boa, assim, na política? Pode ser no mundo inteiro. Que você admira. Que você fala, porra, isso aí é... Não, mas a Merkel, sem dúvida, foi uma grande liderança. A Merkel? Sim. A Merkel? Sim. E por toda a sua história, eu gosto muito da vice-presidente dos Estados Unidos, pela sua história. Mas você não acha ela fraca hoje? Muito. Eu acho ela fraca. Sim, mas a vida nos fortalece, nos ensina. Ela não é presidente da república, ela é vice, ela tem quatro anos. Mas Merkel foi uma grande... Lamentavelmente, está saindo no momento que o Brasil mais precisa, né? O mundo está precisando de uma voz firme, reconhecida, que tem autoridade para colocar uma adulta na sala e falar, olha, menos guerra, mais equilíbrio. O mundo está passando por um momento muito difícil. Sim. Mas vamos fazer uma questão, Simoni. O fundão eleitoral é uma coisa recorrente, é que a gente sempre pergunta. O seu partido vai liberar 30 milhões do MDB. E a gente sabe que é como se fosse uma Fórmula 1. Se não tiver dinheiro, você não corre, todo mundo vai a favor. Qual que é a sua opinião? Porque é muito dinheiro e poderia ser usado essa verba para outra coisa. É. Bom, comparado a todas as outras campanhas que estão vindo aí, não é tanto dinheiro. Eu votei contra o aumento do fundo eleitoral e partidário. Bilhões. Eu não votei a favor, tá? E procuro, dentro do possível, economizar. Uma das razões porque eu viajo de avião de carreira, eu viajo de avião de carreira. Eu cheguei ontem com avião de carreira. Claro que não vai estar para fazer isso direto. A gente tem, por exemplo, amanhã duas convenções. Eu tenho que estar em Minas Gerais, tenho que estar em São Paulo. Então vai ficar difícil. Mas eu acho que... Acho não, não peguei nem... Eu estou fazendo aí pré-campanha há pelo menos 60 dias. Não peguei nenhum avião onde eu falo, está aqui a conta, 20, 30 mil reais. Eu gasto mil reais, vou lá e faço a minha viagem. Da mesma forma como nós fizemos a nossa convenção virtual. Quando eu vi que ia ficar 3 milhões de reais, 2 milhões e meio a 3 milhões para levar 400 delegados para votar, ia ficar muito caro numa conta aí de 10 mil, você incluir passagem de volta lá do Nordeste para cá e alimentação. E eu falei, não, com 10 mil reais ou 15 mil reais, você tem um sistema... Mas eu acho errado isso. Todo mundo falou, puta, que convençãozinha, hein? Mas nós vamos fazer... Que puta convençãozinha que ela fez. Mas, Emílio, mas você está vendo como... Mas você acha que ela tem que ter dinheiro à vontade? Você não viu o Bolsonaro? Fez lá uma... O Lula. Bilhões. Bilhões, mas na verdade não deveria existir. Todo mundo falou assim... Mas espera a nossa festa. Olha que porcaria. Mas espera a nossa festa. Nós vamos fazer provavelmente aqui em São Paulo. Mas você realmente é a favor de ter esse dinheiro? Olha, não é pouca coisa, gente. 3 milhões é muito dinheiro. E o que faz com 30 milhões, com os outros 27? Eu gasto com 30. Não, não significa que nós vamos gastar. A lei exige que você faça um colchão. Você pode gastar 5. Mas se você falar que gastar... Se você colocar que é 5 e gastar 6... Tá bom. Simônia, eu vou bater muito na tecla. Deixa eu só fazer aqui ainda dentro desse questionamento do Daniel. O que eu fiquei sabendo também, tem essa questão dessa liberação. Mas essa ala lulista do partido da senhora, parece que está querendo reduzir isso ainda para que possa ser distribuído na candidatura de deputados e tudo mais. Isso é real? Sempre foi. Essa briga por recurso público sempre existiu em qualquer partido. Mas já está aí, já está confirmado que são 30. Não significa, repito, que nós vamos gastar 30. Onde eu puder economizar, eu vou economizar. E vocês podem ter certeza disso. Eu tenho direito a um celular funcional. Certo. O meu celular eu pago, mas eu tenho direito. Então, pode ser pequenos detalhes, mas é assim que... Eu administrei uma cidade quebrada. Minha cidade tem hoje 130 mil habitantes, mas ela estava quebrada. Eu não tinha dinheiro para nada. Então, eu tive que enxugar. É aí a importância da responsabilidade fiscal, de teto de gastos. Não é porque é um fim em si mesmo. Não é porque nós somos desumanos. Não é porque nós não queremos servir as pessoas. É o contrário. A gente quer fazer o social. A gente quer matar a fome. Quer colocar a criança na escola, zerar a fila interminável do sistema SUS, que está matando pelo atraso. Uma mulher que leva seis meses para fazer uma mamografia, quando ela vai fazer a mamografia, ela está com câncer todo tomado. Ou um homem, em caso de próstata. Claro que a gente quer fazer isso. E a nossa agenda é social. Coloquei como primeiro tripé. Mas não faz social sem responsabilidade fiscal, sem você cuidar minimamente do dinheiro que é público. Mas eu acho que eu acabei te interrompendo. E você acabou não fazendo o seu... Não, eu? Não, eu não acho. Era eu que ia fazer. É o Marco que ia fazer. Posso? Eu acho que eu estou tumultando demais. Não, não tem problema. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Eu queria saber, agora, como candidata não pré, nem mais, que a senhora falou. Ah, eu não vim aqui como pré, sou candidata. Eu queria saber o seu posicionamento agora em relação ao evento do segundo turno. Porque, diante de... Os posicionamentos que a senhora já teve no passado, sinalizou um apoio ao Lula no segundo turno. Outra fake news. Mas a senhora falou que... Não, meu palanque é democrático. Então, palanque é democrático. Eu sou candidata pela democracia. Quando a senhora fala que o presidente atual, ele flerta com o autoritarismo, a senhora... Mas eu sempre digo que estão dois lados da mesma moeda. E quem a senhora apoiaria? Aliás, o palanque de quem? Porque a senhora falou... Olha, para quem saiu do interior, do interior do Brasil, sabendo como é difícil... Não vale falar que a senhora vai para o segundo, hein? Ué, por que não? Porque eu estou falando num evento, não é. Não, não vale. Bora ver aqui para quê? Para pedir? Porque a senhora falou... Vim para pedir voto no pânico. Mas a senhora falou assim, ó... Só não vou pedir porque eu não posso. Eu não estarei assistindo na sala na frente de uma TV. Eu, Guilherme. Eu não estarei assistindo na sala na frente da TV. Como que é o apelido dele? Eu... Gordão. Gordão. Não, não. É o sobrenome do outro. Morgado. Morgado. Ó, eu não estarei assistindo na sala na frente de uma TV. Eu estarei em um palanque eleitoral defendendo a democracia e defendendo propostas que efetivamente vão tirar o país dessa vergonhosa estatística. Enfim, num eventual caso, a senhora não vá para o segundo turno... Eu vou responder. A senhora estaria junto de quem? Eu vou responder. Quem seria? Eu vou responder. Ei, Maia. Eu vou denunciar a minha idade aqui. Quando eu tinha 14 anos, eu pedi autorização para minha mãe para sair da escola onde eu moro. Eu estudava ali para andar nas ruas por direta já. Certo. Eu só preciso de um caixote e um palanque. Até porque eu posso andar nas ruas de cabeça erguida. As pessoas falam assim, ah, mas tem lugar que você não vai ter palanque. Eu falo, não tem problema. Onde eu não tiver palanque, eu vou num percado municipal pedir voto. Então, eu tenho convicção, se não... Nada foi fácil para mim. Nada é fácil para nós. Nós estamos agora engatinhando na política. Que bom que as mulheres estão tomando seu espaço. Nós estamos aí mostrando que a gente é tão competente quanto os homens. E esses espaços estão sendo assim, traçados, acho que com muita responsabilidade. A mulher na política tem esse olhar diferenciado. Eu não vou fugir da resposta, vai ficar tranquilo. Então, o meu palanque é democrático. E eu hoje não vejo nenhum dos dois representando essa democracia. Essa polarização, inclusive, de quererem fugir do debate, isso mostra um total desrespeito com a democracia. Acho que são dois lados da mesma moeda. Nunca estive do lado do PT. A minha história não precisa ir, é só olhar no meu estádio Mato Grosso e verificar. Eu vou estar no segundo turno, porque ninguém acreditava que eu chegaria aqui. Vamos rapidamente. Em novembro, tinham oito pré-candidatos. Luciano Huck. Estou falando de pessoas. Ministro da Saúde, Ministro da Justiça, Presidente do Congresso na zona... Ponto. Voltamos. Cheguei a disputar com o governador João Doria. Calcinha. Importante. Fomos numa pesquisa quali, não a quanti. A quali mostrava, opa, como mulher chama atenção. Vamos ver. Não é porque é mulher, não. Pelo amor de Deus. Mulher não vota em mulher porque é mulher. Mulher hoje vota em mulher competitiva, mulher competente. Opa, vou ver o que essa mulher tem a falar. A Simone é que tem condições melhores de crescer. Então, se eu cheguei até aqui, todas... Cheguei no meu partido. Não preciso contar a história do partido, como é que foi a luta? Não preciso. Está respondido. Eu vou achar que não tenho condições. 50% do eleitorado não me conhece. Todo mundo tem condição, eu acho. Agora vai cair. 50% do eleitorado não me conhece. Mas como eu vim no pânico, eu acho que vai para aí. Pelo menos 10%. Você não é uma figura conhecida como não teve protagonismo. Mas, senadora, eu gosto de bater num ponto que é da clareza ideológica. Quem sabe tem um terceiro palanque? Se eu não estiver lá. Mas essa é a questão. Falta... No meu entender, tá? Eu vejo a senhora discursando e, para mim, falta clareza ideológica. E, na verdade, existe até um desserviço no que se refere à equalização, ao tratamento igual que a senhora faz entre Bolsonaro e PT. Porque eu olho para o PT, eu vejo os maiores escândalos de corrupção da história do mundo ocidental e a senhora trata o Bolsonaro com a mesma paridade moral. E isso, no meu entender, só ajuda o PT. A candidatura da senhora, por mais que a senhora fale que vai tentar ir para o segundo... Pode me chamar de você. Você. Acaba sendo uma espécie de franja do PT. Porque ajuda a esse discurso da mídia e do supremo ativista a bater no Bolsonaro. A senhora não consegue enxergar isso daí? Marcos, eu vou te dar só para você. Você não vai contar para ninguém mais vânico, tá? Eu vou te dar só para você. Eu tenho pelo menos três, mas eu te dou a melhor pesquisa, a pesquisa quali que eu tenho. Quem está segurando essa eleição para não acabar no primeiro turno e eleger Lula, novamente, presidente da República, é o Senado Democrático. Acreditem no que eu estou dizendo. Eu não estou aqui à toa candidata a presidente da República. Mas ninguém acredita que o Bolsonaro é antidemocrático. Veja, repito, olha a pergunta que você me fez. Então, eu estou respondendo. Primeiro que, para 33 milhões de pessoas que estão passando fome, não sabem nem que é ideologia. Mas o Senado é falso. Não, não. Que sejam 20, que sejam 25 milhões de brasileiros. Não, é brincadeira. Você concorda? Você acha que o mundo se divide entre esquerda e direita? E eu não. Eu sou uma pessoa de centro, não sou de centrão. Eu consigo conversar com a centro-direita, a qual eu pertenço, inclusive na economia, mais até a direita. E consigo conversar com a centro-esquerda. Porque eu tenho pautas na área de direitos humanos que relativamente se aproximam. Não é inteira, mas se aproximam. É um direito que você tem. E eu... De ter sua ideologia. No seu mundo, no seu mundo existe a ideologia ou é esquerda ou é direita? No meu mundo não é assim que funciona. Então, dentro desse processo, eu te garanto, eu te garanto, não ter candidatura do centro, a seleção morre no primeiro turno e Lula está eleito novamente presidente da República. Então, com isso, eu estou dizendo que democracia significa a soberania do voto do povo. O eleitor tem que ter o direito de escolher a um terço do eleitor que não quer votar nem Lula nem Bolsonaro. Eu te mostro a qual e a quantia. Mas ninguém nunca demonizou tanto uma figura pública como hoje. Mas eu não estou aqui para demonizar ninguém. Do mesmo forma como eu bati a vida inteira no PT, eu bato na gestão do presidente Bolsonaro pela forma errática como ele conduziu a pandemia na Covid-19. Foi o único que defendeu a liberdade? A senhora não defendeu a liberdade. Liberdade do quê? De empreender, de fazer negócio, de sair na rua. Eu? Se vacina. Eu? Sim. Mas eu não sou presidente, eu não era presidente da República. A gestão dele foi pautada exclusivamente. Eu não era presidente da República. Não, mas isso merece aplauso. Eu sou senadora da República para fiscalizar. As pessoas acham que o Senado é para fazer leis. Tão importante quanto fazer leis no Brasil, o senador da República, ele fiscaliza. Ele não deixa de ser um poder que é um órgão de fiscalização e controle dos demais poderes. Do executivo, do judiciário. A harmonia dos poderes é isso. Você sabe tão bem quanto eu. O meu papel ali era fiscalizar. Por que que a Pfizer, que prometeu vacina, estava pronta para entregar vacina em dezembro, sermos o primeiro Brasil do mundo a vacinar. Por que que atrasou 45 dias? Eu tenho amigos. Está esperando o Congresso, não era? Eu tenho amigos. Não, eu tenho amigos. Estava esperando o Congresso, o Liberão. Não, de forma bom. Isso aí é fato. Então, é meu papel. O meu papel não é dizer assim, ah, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou Brasil. Vamos falar menos de Lula e Bolsonaro, vamos falar mais do Brasil. Vamos falar mais de economia. Esse negócio da pandemia também é uma discussão aí, porque também isso aí, também já... O povo vê. O povo vê. O povo foi lá, se vacinou. O que eu falo para você... Mas eu não fiquei na televisão defendendo, fazendo campanha. Eu exerci o meu papel como senadora da República numa CPI. O que eu falo para você é o seguinte, o problema da molecada, que a molecada que vai votar agora, pegou lá os mensalão, que a gente é mais velho. Você não é, você é jovem, dona Simone. Você é jovem. Eu já sou velho. Essa molecada, a molecada que vai votar, que tem 17 anos, não pegou lá o mensalão. O Lula vem com essa conversinha dele, sabe o cara que bate na mulher? E o Petrolão. O Petrolão já é depois. O Petrolão é agora. Ele vem com essa conversinha. Bico doce. Bico doce. Ele tem um biquinho, ele conversa. Sim. A turma cai na história dele. E é o seguinte, essa turma que foi com o Bolsonaro, eu não sei lá o que o Bolsonaro fez, que não conseguiu tocar, porque tem muito antipetista. Eu vejo muito antipetista, mas é muito antipetista. Só que ficou essa papagaiada ali do calça, com o Bolsonaro, com a outra, da vacina. Que vou chamar assim, esse meio centro-direita, que é o cara normal, é o trabalhador, é o fazendeiro, é o sitiante, é o comerciante aqui da esquina. Ele ficou perdido, porque ficou um brigando com o outro, mais ou menos, que é onde entrou, e o Lula voltou. Quando o Lula voltou, o Lula com o bico doce, vai ficar mais 50 anos. Mais 50 anos. Emílio, aí você fala para quem vai votar no Lula. Eu não vou votar no Lula, é por isso que eu estou aqui. Eu sou candidata a presidente da República. Então agradeço a sua apoiação. Acho que a solução é preciso arrumar a casa. É preciso que a gente faça uma grande consertação a favor do Brasil. Esse clima de ódio, de polarização, ou seja, eu sei que vocês não gostam disso, não importa. Mas esse clima raivoso, ele está impedindo o Brasil de voltar a crescer. Concordo. Há uma série de interesses internacionais contra o Brasil. Eu sei qual é o interesse da França. A gente sabe, é um protecionismo lá, ele compete com os nossos produtos. Eles têm um problema, nós temos a nossa bacia leiteira e nosso queijo que compete com ele. A gente sabe de tudo isso, mas exatamente porque a gente precisa hoje de um governo de transição que possa arrumar a casa e possa apresentar ao Brasil aquilo que interessa. Olha o tempo que nós estamos gastando discutindo isso e não discutindo aquele ponto mais importante. Qual é a forma de fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda para as pessoas? Reforma tributária em seis meses. Nós não conseguimos aprovar a reforma tributária pela primeira vez, depois de 30 anos, isso acompanha há muito tempo, depois de todos os secretários estaduais de governos concordarem pela primeira vez em 30 anos em aprovar a reforma. Por quê? Porque entrou a polarização, a discussão política. Não, mas aí foi o Maia. O Maia. Não, mas o Maia caiu há dois anos. O Maia. Tem quase dois anos, um ano e meio que o Maia não é mais secretário. Não, mas, Emílio, deixa eu te dizer. O Maia colocou tudo lá na gaveta do Unho. A reforma tributária não está na Câmara. A reforma tributária está há um ano no Senado. A reforma tributária está há um ano na CCJ. Mas quem é no Senado? O Alcolumbre, porra. O Alcolumbre. Mas aí veio uma terceira. Não, não. Está unificado. Era o Alcolumbre. Está unificado. É disso que a gente tem que falar. Então, mais... Aí chegaram ao concluído. Não, aí é do Impogenda, que são duas paralelas. É, aí é do Impogenda, são duas paralelas. Que, aliás, por uma simples lei, não foi porque tem um... Com todo respeito. Não foi, né? Não foi porque o Paulo Guedes queria, para compensar a tabela de Imposto de Renda, melhorar a isenção da tabela de Imposto de Renda para a classe média não pagar o que é justo. A gente procurar melhorar, porque o reajuste da tabela de Imposto de Renda está... Tributar mais renda e menos consumo. Eu não sei há quantos anos que está congelado. Você sabe, você como economista deve saber, eu não sei há quantos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. Pagam mais imposto. Exato. Então, qual era a forma, porque pela lei de responsabilidade fiscal, você tira a receita daqui e você tem que compensar ali. Nós apresentamos uma forma e, no fundo, o que o ministro Paulo Guedes queria é ressuscitar a CPMF, que eu falo que é a CPMF disfarçada de batom em forma de um outro... Uma outra coisa, nem tem... Não pique, não pique, não pique. Quem vai ser vice? Acabou. Acabou. Só vice, só vice. Quem vai ser o vice? Acabou. Mas estou pronta. Acabou. O vice vai decidir. Posso falar uma coisa sobre o Supremo? Vocês podiam encampar? Vocês podiam encampar? Todo mundo fala de foro privilegiado, todo mundo fala de prisão em segunda instância. Vamos lá. Qual é a forma mais simples de resolver isso? Em que país do mundo existe a Suprema Corte que tem, pelo menos sério, tá? Eu sei que é um ou outro tem, que tem o papel de corte criminal. Nós temos é que tirar do Supremo, em vez de ficar discutindo segunda instância... Alexandre de Moraes. Mata a segunda instância de outra forma. Como? Tirando na Constituição o papel do Supremo de corte criminal. Ele não julga processo criminal. Nos Estados Unidos não é isso. Ele só analisa a constitucionalidade. Aí você tira a instância sem criar essa briga de prisão. Mas espera lá. Mas é só o Congresso fazer. Vai lá nos 81 lá. Tô dizendo só, que eu concordo com vocês, mas o remédio, eu tô só dizendo que tem outro remédio. Marcos, você que é da área jurídica, encampam uma dessas... Eu encampo o impeachment do Alexandre de Moraes. Vai lá e vê o que os caras têm rabo preso ali. Vai no clube de uísque. O Supremo Tribunal Federal tem que ter mandato de 10 anos e tem que tirar da atribuição dele o papel de corte criminal. Ele só julga constitucionalidade ou inconstitucionalidade e leis. Acabou. Pra terminar o vice. Deixa eu... Pera. Fica boa, bicho. Olha o relógio. Duas horas, depois eu que tomo... Homem ou mulher, tanto faz. Desde que venha pra servir o Brasil. Tá vendo? Pronto. Simples. Obrigado, viu? Deixa eu passar o Instagram. Simone Tebet é o Instagram dela. Simone Tebet com T mudo. Simone Tebet pra você acompanhar. Você que está ouvindo no rádio, na TV, tá aí o Instagram. Obrigado, viu, Simone, pelo papo aqui, pela conversa. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer conhecer você. Desculpa qualquer coisa aí, mas é que eu não sei fazer... Foi bem. Foi ótimo. Não sei fazer assim, na informalidade. Lógico que sabe. Simone, vai pra lá. É pra levar pra casa? Não, não. Não, não, não. Já quero levar uma voz, né? É, ela bem é presidente, porque ela já tá querendo levar. O pai dele é vermelho, ó.